A2, Source of Hitolong Agora é essa entrada agora, pássaro? Já estás vindo Eu vou buscar as bombas e sair daqui Já encandei o problema Frague! Vamos buscar! Estamos invisíveis! Oh! Já fiz medo! Isto não ficou invisível! Oh! Isto sinceramente! Isto é merda deste jogo! Estava à procura de outra coisa! Para ele ficar invisível! Isto é merda estava invisível! Porquê esta merda saiu daqui? Estou me criando! Estou me criando! Estou me criando! que era o sexto archaeological Estava aqui a olhar para o quevos para mudá-lo para ficar invisível Unhöpp ao силu worlds Agora já está invisível Foda-se sinceramente! Foda-se ! Caralho! Eng THOMAS ERTE KEMIA Aestry Noticias PODc otherians Tô, olha, vai ficar encandeado, pum, agora encandeiou. Ponto aqui, quatro filhos da puta. Epá, estavam quatro filhos da puta em cima de mim. Já estalhei um pecado. Parece que passaram nestes quatro filhos da puta aqui ao lado. Vamos, bora lá. Já não falta muito, é assim? É assim que vamos lá. Espera aí. É uma das argotas. Pô, esses cabrão não fica encandeado, não? Foda-se. Estão fugindo. Olha para isto, pá. Foda-se, caiu em cima de mim o cabrão. Atenção! Foda-se! É uma das argotas! Foda-se. Lembra, são as irresponsáveis. Tô, é uma das argotas. Tá afetada. Foda-se, não, é? Não, eu não. Não, eu não, não. Tem que ser um pecado. Não, eu não vou. Está derrindo. Apesar. Está de superado. Está encaneando. Temos que disparar para os ninhos, Bruno, temos que disparar para os ninhos. Eu já arrebentei agora com mais um ninho, olha aqui. Olha ali, já arrebentei. O que é que fez de alguma coisa? Está aqui. Cuida-me. Eu vou disparar para o ver. Já está. Eu adoro sua marca! O que é que eu fiz? Por favor, eu acalte-me! Placa-se em cima. Lá uma ajuda, Blanco. Eles vão enfrentar para eles. Hum, está ali. Eu acalte-me. Um aviso de dança, um aviso de dança, um aviso de dança. tá aqui este filho da puta pá, foda-se não fogem daqui estes panelletes pá olha, olha, já tem gluteo, estou dentro dele já está, já me cuspeou, já já estou eu acho que isto não faz nada humm, vai para ali para cá mas tá para cá já ele está aqui, está aqui este filho da puta está aqui este filho de puta já tenho gluteo porra, isso não cabra este filho da puta espera, 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 carrega a puta da arma então, então não foi este cuspido matou-me, não, matou-me não consigo disparar para o gacho ah, não mataste, pera-me, aqui tem que tomar as bombas A merda dos ninhos fazem aos outros cheirem cá para fora, não sei se é uma boa ideia de disparar contra os ninhos. A merda dos ninhos, a merda dos ninhos. A merda dos ninhos, a merda dos ninhos, a merda dos ninhos. A merda dos ninhos, a merda dos ninhos. A merda dos ninhos, a merda dos ninhos tem aos gás lá dentro. A merda dos ninhos, a merda dos ninhos, a merda dos ninhos. Peraí, doído! Onde vai, doído! Entra aí, doído! Englíd? Perdei! É isso aí, é isso aí! Eu vou me arrepender! Ok! E oído! É isso aí! Fua! Estou com a gente! Foda-se pa, devíamos ter posto invisível, esqueci-me Minha explosiva Tem que andar, tem que andar Escondi, escondi Estes filhos da puta nem a facada, foda-se Anda cá Jack Já morri Estes filhos da puta nem a facada, foda-se caralho Foda-se 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 Ele está encendiado Foda-se Caralho Estou a acertar né? A gaj ainda não me cuspiu Já me cuspiu agora Uuuuh e agora aquilo arrebentou mesmo ao pé dele Que é que que cara? Aquilo arrebentou mesmo ao pé dele Epá foda-se estou no chão Foda-se não é outro filho da puta são estes paneleiros não Epá caralho Agarram logo na cabeça de um gajo Foda-se Caralho Se não é um filho da puta são estes paneleiros Oh caralho Eu vou ver se que até mete noja esta merda Não faz quase nada ao gajo Caralho Caralho Olha este filho da puta aqui Estás no chão? Estás no chão? Estás no chão Estás no chão Epá olha para isto meu Deu-me uma cacetada e mandou-me logo ao chão Não o Jake O Jake é que salva o estúpido Porém que li eu Este filho da puta Estás no chão Será que é necessariamente Eu não percebo o gajo às vezes salva Parece que é aleatório mesmo É aleatório sim Mas senti-me Sim sim Estás no chão que está mesmo horrível Estóvido Estás no chão Foda-se um gajo não consegue ver as redondezas Acho que leva logo uma merda destas Foda-se pá proxista do caralho Onde ele tem o... Foda-se pá! Caralho! Impressionante! Este filho da puta! Olhe para isto! Olhe para isto! Foda-se está um toque no gajo! Um gajo morre louco! Foda-se! Este filho da puta no gente do caralho! Já está aqui no chão! Estou aí! 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 Eu também estou no chão! Igual já estava outra vez a meia! Estou ao meu gajo! Que nível de merda este! Foda-se! Os gajos que inventam estes níveis viam todos para o caralho! Foda-se! Quem me vai dar de filhos da puta! Foda-se! Candido! Tem candidato! Foda-se! 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 Que caralho! Foda-me para o filho de C realistically amanhã! Foda-se! 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 E aí E aí E aí E aí A gente E aí A gente achou Olha Foda-se Eu não podia salvar Até mete nois Chega-te a cagar a cabeça de um gajo Fiz da puta Temos que estar dois juntos. Vai para a esquerda. O problema é rebentar já com isto. Vem candidar o cabrão? Tem candidado, tem candidado. Acho que temos que rebentar com os ovos todos. A gente rebenta com os ovos. Corre boneco do caralho. Foda-se. Meu deus que atraso de vida este jogo. Foda-se. Que atraso de vida. Fica para o ponto. Chega para isto. Um gajo fica invisível e mesmo assim acerta na mesma, cabrão. Um gajo mesmo é invisível e este filho da puta mata um gajo. Não sei como é que a gente vai passar esta merda. Foda-se. 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 Eu vou já rebentar com isto tudo. Mate já este. Este já morreu. Foda-se. 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 Estamos invisíveis. Estamos invisíveis. Não, é o pulso. Foda-se. Eu não tenho paciência para este filho da puta. Estou no chão. Mas ele vai disparar aqui. Olha para isto pá, foda-se! Será possível que este filho da puta não falha um tiro, meu? Foda-se! Caralho pá! O gajo está na puta que o pariu acerta num gajo no gajo está, meu! Foda-se pá! Puta que pariu este gajo, meu! Foda-se! Quando ele mete o rabo para a filha... Estava de costas? Estava a fugir? Olha! Estava de costas! Olha! Nem tive tempo de me esconder! Foda-se pá! Isto broxo, isto era matar o filho da puta que fez esta mente! Está no nervo, caralho! Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Já está, já cuspiu! Foda-se pá, mas puxou-me, caralho! Foda-se! Foda-se! Feste cão? Olha para aí, estou de carregar a puta da arma com estes gajos quando estavam aqui ao pé de mim, caralho! Epá, foda-se! É impossível jogar esta merda-me, foda-se! É impossível jogar esta merda-me, foda-se! Foda-se! Precisamente quando vou disparar eu fico sem balas! Foda-se! Veja a que falei! É impossível jogar um gajo, este é o meu... Foda-se! Ah, pegá-se a destruição! Uma que... Caralho, caralho! A escuta-se! Esse já foi que o caralho! Já com o caralho! O garoto! O garoto! Eu não consigo! Viu? Ok Vou aqui arrebentar mais um outro Foda-se pá, será possível isto nenhum? Foda-se, estou no chão Já vem do outro Oh rapaz, imbecil, agasta do outro lado do mapa Foda-se Mete-nos no caralho Foda-se Estão fazendo o chão 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 Olha para isto Ainda conseguiu chegar para o marquio Este vilheta puta do caralho Isto é só para o chão Passar-se da cabeça Foda-se pá Isto é impressionante esta merda Nem armas de merda nem o caralho Foda-se Temos que ir buscar as torques Sinceramente Foda-se Missões de merda Olha para isto Olha para isto Por que eu vou responder Um gajo escondido e o gajo consegue matar um gajo na mesma Temos que ir buscar as torques As linhas Santa Pachorra para isto mesmo Pegue-se 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 Já vi Não sei se que está sossegado com isto Foda-se para Foda-se para Foda-se para Foda-se para Foda-se para Mas não consegue estar sossegado com isto Foda-se Foda-se para Foda-se para Foda-se para Vem mais! Vem mais! Tá? Esconte! Esconte! Nossa! Estou aqui em cima! Estou precisando de ajuda! Paz a mão! Paz a mão! Aqui! Aqui! Uh! Foge! Não basta a disparar o fogo, filho da puta! Tá quase! Estou aqui! 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 É sério! Estava quase! Fui! Já é assim que temos que chegar! Temos que ir para aquela ponta onde estávamos agora! Estou aqui! Fique! Espere! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Espera aí! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! mas isto não é que és estupido como uma porta Estas aonde? Estas vivo? Isto me ajuda aqui dachte-me para andar forte para aqui ai agora caiu para o chão estou no chão Eu tenho você Já salvei, já salvei Ai uma granada! Olha agora veio com a granada A fugir ainda deve ficar granada Impressionante isto A ele não faz nada a granada Não vais ficar logo no chão Eu preciso de ajuda Vamos sair daqui Foda-se este boneco meu Foda-se para correr é preciso pedir a puta para os parões Estou aqui O mesmo é tempo Uuuuuh! E agora temer no enxergo! Eita aqui outro! Epa, peraí! Ah tá gente no enxergo, peraí! É isso que eu vou desepotetor! Já tem vivo aqui! Ainda vai! Vou levar com esticadrões, meu! Foda-se! Que nojento! Foda-se! 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 Já morrido! Mataram-me! Agarrou na cabeça logo um gajo! Foda-se! 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 Estou dentro dele! Foda-se! 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 Está aí, está aí, está aí, ele já tem engolido o paneleiro, já a mandou a baixo, foi isso para os gás que inventou estes jogos, sinceramente. Hoje é o que me fala agora, achas? Ele deu-me logo uma caçada quando te ia salvar, fiquei logo no chão. Ele aqui só diz para fazer o search da mãe, ele diz para matar o baixo. Foda-se, já não consegui engandiar o filho da puta. Deixa-te-á, deixa-me morrer, não valeu a fazer coisa não. Já morri? O que? Porra, quereia, tanta coisa a fazer ao mesmo tempo, até meto-me-a. Até mais uma merda, puta. A sério, isto vai para aqui, para quê? Cancela, cancela, faça-a e volta a entrar. Volta para o lobby. Caramba, pode ser esta puta. Meu Deus, foda-se. Mas a religião só diz para procurar as bombas, não diz para matar aquele filho da puta. Tu bem achas que não me tens que matar? Sei lá o que é. Olha, mas agora já estou aqui contigo. Não foi preciso mandar o convite. Eu saí para o lobby. Sim. Isto é um atrofio do caralho, foda-se. Sim. Mas não consigo pensar em nada, com estes filhos da puta todos ao mesmo tempo, foda-se. 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 Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Agora não consigo correr. Opa. 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 Só faltava esta merda agora, caralho. Foda-se. Eu sei lá. Foda-se... Tem candidato. Tem candidato. Tem candidato. Tem candidato. Tem candidato. Está desparado. Foda-se. Está desfugido. Não vai desfugir? Opa. Já vai desfugir. Não vai desfugir. Vamos desfugir. Tivem desfugir. Estou aqui. Estou aqui. Novo a ligar. Já tenho luz. Opa. Esse mete-nos do que era aí. já não sei o que é que me deu então já morriste? é um gajo cuspiu morri? cuspiu mas eu não sei se é que vai roubar não sei o que é que foi cachorro um candidato um candidato vai 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 uma ajuda tenta de ajudar já tem que mudar foda-se ta já cuspiu o fuzil o foda-se foda-se se não morre estes fizessem Olha se não desde aqui já está ali chata, já foi a esquerda não esperava Temos que ir para aquela ponta, para a esquerda, essa ponta é que é mais fácil de defendermos Ainda não temos ido para a direita, se não para a direita não é isso Não, para a direita não estou indo Está encandeado, está encandeado Para a bola Sabe, vou só atirar Frag out 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 É chers! Opa ai! Vai para ai! Chere-se em primeiro! Isto pano é do caralho! As machistas de nerda! Caralho! Porra! Mais raios de níveis FL estupidos que as fãs enfrentam! O que é isso? Me diz de merda O que é isso? Um candidato, tem candidato Olha para aí, isto parece impossível Que merda de mete-me hoje Um porco destes Omba Estão no chão Ah, já vou morrer Temos que ir para a esquerda Andar para a esquerda depois Ir para a esquerda Temos que ir para a esquerda Temos que ir para a esquerda Temos que ir para a esquerda A ver se não morreu É sempre andando na merda isto Foda-se Dispara para esta merda Foda-se Será possível que este caso acerta sempre Temos que ir para a esquerda Mas eu estou a morrer Não vais morrer? Já? Ele deu-me aquela patada A morrer, caímos logo os dois Pois é Foda-se Meu Deus Que jogo Estupidez de novo Estupidez de novo Se mexe Desmoque-te Ai pá Já se morreu Pô, isto mete-me hoje Estupidez de novo Estupidez de novo 5 cajas aqui de volta de um gajo Oh pá, vou fazer o meu gajo Esta merda tem a ir Tem a met-me? Oh pá, outra vez a mesma merda Ah tão? Eu estou-me a tentar salvar E esta merda a carregar assim Caralho Vais de repente pô Morres de repente Fum O que é que queres? Então se já estás dentro dele Não te consegues salvar, queres? Não, aquilo tem uma coisa para sair Mais rápido Se fizesse lá muito tempo Não, não Só quando a gente dispara É que tu sais lá de dentro Temos que ser nós a disparar para o gajo Por isso é que outra vez morrestes Eu não consigo disparar para ele Oh, minha mãe É, então pronto Tem que ser esperado Enquanto estás lá dentro Não podes fazer nada Só que quando estás no chão É que podes carregar naquele botão Para a vida ir passando mais devagarinho Mas estando dentro dele Tens que esperar que eu Que eu disparo para a barriga dele E ao contrário Tens que ser tu a disparar Ai caralho Tem que andar Lá está esta merda do pulso Foda-se Foda-se Jogo do caralho Foda-se Este jogo Esta merda está no quiz de quiz E depois passa para o pulso Eu não percebo Não percebo esta merda deste jogo Não consigo perceber Ela vai já estar certa outra vez Anda de jogo do caralho Foda-se 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 Abra isto Abra isto Abra isto Uma patada mata logo um vez Foda-se Mas que nível tão horrível este Foda-se Filho da puta que inventou este nível Vê está drogado Estão a desistir Foda-se 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 Algo que nem Foda-se 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 Filho da puta Foda-se 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 Vamos desligar! Não há um sítio onde um gajo possa fugir, não tem medo de nojo, foda-se. Não há um sítio onde um gajo possa estar escondido, fogo, que aranha. Será que ali na nave não tem um sítio? Eu vou ali para o pé da nave. Eu vou aqui pela direita agora. Farto destes filhos da puta que é o que aranha. Farto destes filhos da puta até a puta que os pariu. Já me prestes? Só que eu não tenho tempo para nada nesta merda deste nível. Porra, caralho. Acho que o mais fácil é encontrar-se. Eu vou apanhar esta arma lá. Está aqui armas, olha lá. Está maravilhoso. Umba, porra, que pano lento. Já estou no chão. Eu preciso de ajuda. Se estiver no chão, diz, olha aí. Já morreu. Eu tinha aqui munições atrás. Se estiver no chão, diz, logo. Estás no chão. Eu peguei logo até contigo, senão. Ok. Posso não o ver. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Eu vou sair atrás disso. F***. Estas no chão. Você está bem. Está bem? Está bem? Está bem? Eu vou sair atrás disso. F***. Abra isto, meu. o boneco nem corre nem o caralho ai pa choro do caralho pa merda de nivel do caralho merda de nivel do caralho merda de nivel do caralho o boneco o boneco o boneco o boneco o boneco Ui! Lá vem o cabrão! Tem um, tem um! Cá foi? Isto que eu feitei medo! Estou aqui, estou aqui, estou aqui! Estou aqui, estou aqui, estou aqui! Vamos, vamos, vamos! Estou aqui para baixo Estou aqui, estou aqui, estou aqui ao fundo Onde é que vai para o fundo ? Ah, 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 ah Ele já está no fundo Estou aqui Estou aqui Estou aqui O garoto está aqui ao pé de mim! Foda-se, paga! Engolindo Estou em ver, espada para ele Já me cuspiu, já me cuspiu, onde que estás? Estás no chão? Estou a ir. Foda-se pá, sério, não tenho dúvida, filho da puta. Foda-se pá, estava quase a morrer o gajo. Foi um dos outros. Ah, foi um dos, ok. Agora foi um dos. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se. Boa, tem que ir. Foda-se, foda-se. Tem que ir, nada. Opa, não está longe. Vai tomar, as ruaspeira. Acho que era. Vão vem ali. Foda-se vale, achei! É aqui outro. Eu agora matei. Foda-se. Olha para isto. Incrível. Precisamente quanto ia salvar. Isto parece que é mesmo a gozar com um gajo. Isto é mesmo a gozar com um gajo. Estava um segundo. Já estava a carregar. Temos que chegar assim nesse tiramos depois da vida agora é ele. De vez em quando esta é merda do gajo. Manda-me o cara. Um canjado. Ah e arrebentou aqui com esta merda. Olha isto. Olha para isto meu filho. Olha para isto. Só que morro. Já meti. Foda-se mesmo. Foda-se o gajo rebenta com 3 ovos. Saem logo 5 ou 6 lá de dentro. Foda-se. Mas não tenho que bater no chão. Foda-se. Mas a merda dos outros. Mas a puta que o escaria. Foda-se. Está encandeado. Está encandeado. Está encandeado. Está aqui um. Foda-se. Foda-se. Ótimo. Foda-se. Ficou encandeado o cobrador Eu tenho que acertar todas as tuas Quero uma granada Pô não sei o que falou que uma granada não fez nada Aqui está Pumba já morreu Escondes, escondes que eu vim Escondes, escondes Estamos a descontar bem Está descontado Muito aqui mesmo Mais outros Estás a um 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 Pronto, já tiramos mão Está aqui um filho da puta É pá, foda-se é o resto de filhos da puta Ressuscitei e morri Ai, Mãe do Céu Mas ainda que tu fazes isso? É porque eu estou a clicar e depois, como não sei o que morres tu, eu não sei, ainda estou a clicar esta merda para cima e para baixo Aqui nas opções e vai para esta merda Ainda vou aqui Isto tem 5 ou 6 opções quando morres Para escolher, vou começar o jogo No coisa atual, no anterior No ponto atual, no ponto anterior A mim não aparece nada Controla o atual Mas eu é que tenho Ah, tu é que és o principal Pois é Por causa disso Quinta palhaçada Vá 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 Foda-se, já me acertou outra vez! Foda-se! Mete-nos! Vumba! Olha para isto! Isto é horrível! Isto é horrível! Salva! O gajo fica logo no chão outra vez! Isto é horrível! Ainda queremos nós passar isto hoje! Viva o problema! Viva o problema! Viva o problema! Viva o problema! Já fui! Eu não acertou! Eu tenho! Viva o problema! Fica-se! Deve ter alguma ajuda! Estou dentro do chão Estou dentro do chão Estou dentro do gacho Estou dentro do gacho Estou dentro do gacho Estou dentro do chão Foi, já foi Fugir, fugir aqui para a direita Estás no chão Estás no chão Foda-se É para atacar este fita puta Estás no chão Há perto! Eu também tenho no chão Eu disse para o gajo Agora o gajo de hora não te cuspiu O gajo de mocha sapada Manda-me logo a baixo Estes porcos pá, não valem o caralho e conseguem matar logo um gajo ao chão como uma cacetão Vá-te porquê? Tenho cadeado Vá-te, vá-te, vá-te Eu tenho que ajudar-te Ixi, nem consigo virar-me, foda-se Vá-te, vá-te, vá-te Incrível, foda-se Estás aqui ao pé de mim, um gajo dentro que tenho tempo de carregar para te foda-se Este nível pá, não sei quem que evitou esta merda Vá-te, vá-te Vá-te, vá-te 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 Não percebes como é que de vez em quando não corres, cabrão Agora tem que bater na cabeça Foda-se Chegou-te, chegou-te? Foda-se, pá Já começo a perder a paciência com esta merda Foda-se Foda-se Já me conheço Onde é que está o lobby? Já me conheço Agora não sei se estávamos ao lobby Foda-se Estão a pegar a tocar-se Quem é que está o lobby? Está encanteado Omba Foda-se Que merdoso de merda Foda-se Tô fugindo Eita Foda-se 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 Ai estes gajos morrem pá Ai foda-se Pega tal gajo o gajo que agora não está aqui Ele vem aqui Já me cuspiu Já me cuspiu Tô aí Tô aí Que merda de nível Foda-se Já não posso com este nível Não posso com esta merda deste nível Não faço com esta merda deste nível Não faço com esta merda deste nível Tá já estamos os dois invisíveis Não para isto Invisível os gajos acertam não é mesmo Estão no chão Vai já fui no chão Isto já agarrou logo um gajo Isto é um nível merdoso Que agarram logo um gajo Agora que aqui no chão já matam logo um gajo Porr Nunca vi Ou 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 Não Ou Ou nem percebi como é que morreu acho que o gajo estava ao pé de ti mas isto foi uma coisa que explodiu ao pé de ti ou foi a luma agora o gajo descarregou como o caralho agora o faz daí este já foi estou aí estou aí quebrou não morre ai a fêmea matei-me olha para ai matei o outro e este não estou que pechorado nível este foda-se ui Jesus foda-se meu deus o quebrão dos bonecos não corre agora não sei o que é que se passa com os filhos da puta deste boneco lá vem-nos eu quero ir por aqui foda-se um gajo está a matar um gajo dois gajos já está aqui logo mais filhos da puta já morreste foda-se pá são filhos da puta por todo lado mete nojes de merda foda-se caramba não 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 é que é é é que é um pedido é que é um pedido é que é um pedido deixa-me por isto que diabo foge o cara está aqui o cara está aqui já caí já caí já estou no chão foda-se eu já não vi só caí com as toques está aqui está aqui uma arma aqui em cima estou aqui escondidas boom shot olha a boom shot olha a boom shot olha a boom shot estás no chão mas agora leva a que a boom shot eu posso fazer isso eu posso fazer isso outra vez também estás no chão outra vez é o jack o que anda bruno vai salvar a boom shot mandaram-me abaixo vai salvar a boom shot estou no chão engoliu-me engoliu-me vai salvar a boom shot estou no chão estou no chão estou na minha volta estou na minha volta mas ele não solte-te vai buscar a boom shot não não isto não é boom shot mais tens está aqui E olha lá aqui, está aqui Bruno A boom shot está aqui Bruno, me apanha Onde? Onde eu estou? Onde eu estou? Já está no chão Eu te dou uma É que é de assalto? Filho da puta Deixa atrás do chão Agora mandou-me levar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Estou no chão O Jack vai atrás de ti não sei fazer o que Pelo amor de Deus Claro, estava no chão, ele deu uma caçada logo a mentir Vem cá vamos choque É para a direita que vou buscar É logo aqui a direita, ela estava aqui no chão Não deu certo Aqui logo aqui, olha lá ai por cima Não consigo, não consigo Tens que chamar, tens que chamar Já chamei, já chamei, a coisa vai lá a pescala Ele vai buscar Ele vai buscar Encandear o filho da puta Ah não consigo Já viste onde é que ela está? Deixa-me encandear o gancho Epa, foda-se Eu achei que salvo quase Que merda de tempo 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 Estou indo atrás Já levei uma caçada Foda-se Já estou no chão Olha também eu Já ressuscitei Estou ai, estou ai Mal ressuscitei o meu relou A boom shot está lá no chão Ah sim sim A boom shot está lá no chão Foda-se, morri do que caralho? Foda-se Meu Deus Esquece A jogar de merda qualquer Já está a começar a irritar e Está a chatear-se Quer jogar o multiplayer disto? Quer jogar o alo? Quer jogar o quê? Sei lá Isto não vale a pena Estou aí que nós não vamos lá Foda-se 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 Tivemos duas vezes Quase a foda-se Queres manteres o multiplayer Ou queres ir ao alo? O que é que sabes?